Lógico que se tratando da última partida, a gente recorda de todos os momentos que nós vivemos desde a pré-temporada. Nós temos que levar para campo o sofrimento que nós tivemos, os trabalhos árduos, pensar tudo que a gente está aqui desde o início buscando o nosso objetivo, que é essa classificação. Então cabe a nós agora filtrarmos as coisas positivas que foram feitas e levarmos somente elas para que a gente possa domingo conquistar o resultado que nos concede a classificação. Bom, é claro que o jogo é importante para todos os jogadores do Botafogo, mas para você e para o Neneca, que hoje estão fazendo aniversário, você faz 30 anos, um presente domingo certamente seria o melhor para vocês essa classificação, né Mirita? Eu queria que você falasse sobre isso. É, com certeza. Acho que você foi muito feliz. Para todo mundo a importância da partida ela é grande, para todos que estão envolvidos no Botafogo. Mas eu tenho a certeza absoluta que para mim e para o Neneca ela terá um sabor diferente essa classificação, pois na semana que você está fazendo aniversário, em dois dias que antecede a partida, eu acho que não teria presente melhor para Deus me proporcionar nesse momento que é a classificação. Boa tarde. Essa questão dos ingressos, né? Essa campanha que foi feita, a torcida neste momento pode ser um diferencial? Acho que sem dúvida nenhuma. A torcida do Botafogo sempre quando comparece ao estádio ela tem feito o diferencial, sempre nos incentivando, nos apoiando. E eu acredito que o estádio completamente lotado, como todos da imprensa têm citado, que os ingressos estão se esgotando. Acredito que isso para a gente terá um fator muito bom, que é um público enorme ao nosso lado e cabe a normos jogador incentivar eles, fazendo com que eles estejam e joguem junto com a gente. Mirita, boa tarde. A respeito da condição física dos dois times, né? O Gama não jogou na última partida, está há mais de 15 dias se preparando para essa decisão, o Botafogo encarou o craque no meio do caminho. Foi um jogo duro, mas um jogo que deu para controlar aí com empate 0x0. Você acha que vai ter muita desigualdade em relação ao aspecto de preparação das duas equipes? Não, acho que não. Acho que o maior adversário que nós vamos ter nessa partida é o Gama e o Gama, o maior adversário que ele vai ter vai ser nosso. Então, acho que não vai ter fator físico ou outra qualquer coisa que venha nos impedir de conquistar o nosso objetivo. Acho que a gente tem que focar somente no Gama, preparar psicologicamente para que a gente vai enfrentar uma batalha muito dura, um adversário muito difícil, mas se Deus quiser e domingo nós sairemos daqui classificados. Você acredita num jogo semelhante àquele que foi o de abertura da Série D, onde o Gama e o Botafogo se enfrentaram? Foi um jogo legal, um jogo aberto. Você acha que por valer vaga na próxima fase vai ser um jogo bem semelhante àquele primeiro? Olha, é complicado você falar, porque às vezes você imagina a partida de uma forma e ela se desenha totalmente diferente. Eu acredito que a equipe do Gama, o único resultado que interessa a ela, no caso, é a vitória. Então, acredito que ela venha para cima e cabe a nós termos sabedoria e disciplina tática para obedecer o professor, porque eu tenho certeza que ele vai passar o melhor para a gente, para que a gente possa conquistar esses três pontos ou até mesmo o empate que nos concede a classificação. Meu Deus, não sei se você acompanhou ou acompanhava o Botafogo de perto nesses últimos anos, quando o time chegou na final da Copa Paulista, foi prejudicado muito por conta da chuva e do gramado aqui em Ribeirão Preto. A gente vive dias de muita chuva e não sabe como vai estar o clima no domingo. Você tem essa preocupação também em relação a gramado, como é que vai estar no dia do jogo, você vai estar encharcado, como é que não vai estar. Isso também é uma preocupação que você e o elenco do Botafogo pode ter. Já complementando os treinos, vocês perceberam alguma coisa? Choveu todos os dias, né? Então, a gente tem que se preocupar apenas em jogar, né? Lógico que você vai se preocupar se vai estar chovendo muito, se não vai. Acho que essas coisas não podem ser que interfira ou não. Eu acho que a chuva, se tiver o gramado como teve do Botafogo e Santo André aqui na final, vai ser difícil a prática esportiva como foi naquele jogo. Eu assisti na televisão, porque tinha alguns amigos aqui, então sempre quando tem alguns amigos a gente procura estar assistindo os jogos, porque nós torcemos uns pelos outros. Então, acho que a gente tem que se preocupar, primeiro, focar no Gama. Aí, cada adversário, a gente, cada diversidade, no caso, né? Que a gente tem que pensar conforme nós vamos poder neutralizar. Espera e tomara a Deus que o gramado esteja apto para que a gente possa jogar o nosso futebol da melhor forma possível. Merito, o Baiano faz falta para o Gama, né? E aí o Elton também provavelmente está fora. Você consegue fazer um comparativo? Quem perde mais? O que o Botafogo perde? O que o Gama perde sem essa bola parada deles que, enfim, é um cara experiente, muito forte, né? O Baiano é um jogador que todo mundo sabe do potencial, dispensa comentários. É um jogador que tem uma bola parada muito boa, tem um toque de bola, dá uma cadência, dá dinâmica para o grupo, para o time do Gama bastante. Mas, do meu ponto de vista, eu acho que o Botafogo perde mais, porque o Elton é um jogador dinâmico, que procura estar sempre finalizando, entrando dentro da área. Tanto que, nas últimas duas partidas, na qual ele jogou, fez dois gols. E mesmo porque ele está do meu lado. Então, para mim, o Elton é muito mais jogador que o Baiano. O Veiga costuma passar, nos últimos dias, da forma como vocês vão esperar o adversário, né? O que ele passou para vocês? Ele acha que o Gama vai vir, enfim, buscando resultado desde o início? O que ele passou de esquema tático, comportamento dentro de campo? A princípio, ele passou algumas informações para a gente, no que ele acredita que a equipe do Gama, como todos nós jogadores sabemos. Para eles, o único resultado que interessa é a vitória. Então, acredito que eles não vão ficar esperando para sair para buscar o resultado no final. Só que nós não podemos apenas nos defendermos, né? A gente tem que... Acho que a melhor defesa é o melhor ataque. Então, acredito que, se nós tivermos sabedoria e tranquilidade, tenho a certeza que nós vamos ter as oportunidades e, resultando em gols, acho que isso teria e daria uma tranquilidade maior para nós. Cris, a partilha é tratada como uma decisão para o Botafogo. Você está com dois cartões amarelos, se não me engano, há três jogos, já está pendurado, está conseguindo aí manter a sua boa média fazendo fotos, mas não recebendo o cartão amarelo. Não zera para a próxima fase. Como é que vai ser para você controlar isso, sabendo que é um jogo decisivo e também sabendo que, se você tomar o cartão, se o Botafogo passar, você não joga o primeiro jogo do Matamata, a próxima fase? Olha, eu respondi uma pergunta semelhante antes do jogo do Crack. Na minha visão, eu acho que a gente tem que se preocupar com o momento e o momento é o Gama. Não adianta nada eu pensar depois do Gama se nós não conseguimos a classificação. Então, se eu tiver que tomar o amarelo, eu troco um amarelo e um vermelho por um gol adversário para a partida ser 0x0. Eu não me importo se eu ficar de fora da partida seguinte. O que eu quero é que o Botafogo primeiro consiga a classificação, porque eu tenho confiança e convicção nos companheiros que eu tenho, não só na minha posição, mas em todas as funções. Eu acho que o nosso Botafogo está muito bem servido, seja do goleiro ou atacante. Então, acho que quem entrar, eu tenho certeza e tenho plena convicção que vai dar conta do recado ou até melhor do que eu venho fazendo. Eu acho que o reset do goleiro ou ats o Abdur-Fimpatio é o tratamento Eviens, eu não te amo, eu te amo, eu te amo. Eu nunca te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, nós te amo, eu te amo, eu te amo!